. Oi, meu nome é Vitória, tenho 9 anos, e hoje venho falar sobre uma ferramenta simples e fácil que pode mudar o mundo. Eu pude perceber melhor essa ferramenta depois de várias e várias conversas que eu tive com a minha avó. Minha avó ajudava uma comunidade chamada Zoião, nessa comunidade onde ela fez o censo. O censo é quando se passa por várias casas e pode perceber o estilo de vida dessas pessoas. Hoje em dia minha avó ajuda uma criança, que minha avó pode perceber que quando ela dá essa simples e fácil ferramenta, ela se transforma. Também percebemos que as pessoas só vão fazer a diferença quando elas deixarem de ser egoístas e começarem a ter compaixão. Mas para isso elas precisam ser amadas. A seguir, darei exemplos do que causa o amor e a falta dele na sociedade. Sem amor, no nível socioeconômico e cultural, baixo. Muitas vezes as pessoas não se sentem merecedoras. Acreditam que nunca receberam nada de bom da vida. Não conseguem dar amor, pois só damos o que temos. E muitas vezes não conseguem desenvolver a capacidade de ter compaixão, pois ninguém nunca leu por eles. Aqui eu mostro para vocês uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela fala que a falta de amor é a pior de todas as pobrezas. Isso é uma triste realidade. Sem amor, no nível socioeconômico e cultural, alto. Muitas vezes os pais trocam o amor pelos presentes. As pessoas passam a achar que o amor é comprado. Se tornam pessoas egoístas. Fazem bullying, pois não conhecem os limites. E acham que dinheiro pode comprar tudo. Aqui eu mostro para vocês uma frase de Anthony Wheaton, que ele fala que amor demais nunca estraga a criança. Mas as crianças se tornam mimadas quando substituímos a presença por presentes. Com esses exemplos, nasce uma sociedade agressiva e egoísta. As guerras começam. O número de corrupções cresce. O número de crianças abandonadas aumentam e nossos idosos ficam sem esperança. Já o efeito benéfico do amor é a universal. Nos autoestima. Cura todas as dores. E, principalmente, nos liberta. Onde há amor, não há agressão nem há falta de compreensão. Antes de passar um vídeo para vocês, gostaria de falar que não é só nos humanos que precisamos de amor, mas também os animais. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Antes de finalizar minha apresentação, eu gostaria de falar uma oração. No silêncio desse dia que amanhece, vem lhe pedir a paz, a sabedoria e a força. Eu quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, mansa e prudente, ver além das aparências seus filhos, como tu mesmo os ver, e assim só ver o bem que em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche meu espírito, que eu seja tão bondosa e alegre, que todos chegarem a mim, sinta a sua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e no decorrer desse dia, te revele a todos. Agora eu gostaria de agradecer a minha avó por ter me ajudado a fazer esse projeto e pela sua atenção. Aplausos 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 Aplausos